Boa noite, como vai você? Tudo certinho? Estamos aqui em Itapema, Itapema, Santa Catarina, na Praia Central. Vamos dar um girinho comigo? Hoje é dia 26, 26 de fevereiro de 2021, 6h30 da tarde, e o tempo tá lá dizendo que vai chover, não vai chover, vai chover, não vai chover, e daqui a pouco chove. Praia Central, orla Central, campinho de futebol é pra turma se divertir, nós temos esse calçadão aí, que o pessoal pode passear tranquilo, de bicicleta, uma boa, avenida ali é uma avenida que só sobe, estacionamento do lado esquerdo, não se paga o estacionamento, por enquanto. Aqui é uma lixeira, isso aí é uma lixeira, uma lixeira aí, tem um buracão lá embaixo. Hoje é amarelo, hoje é amarelo, gente, pessoal, tá bem baixo mesmo, super baixa a amarelo hoje. O dia ficou assim meio nublado hoje, né? Hoje é uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira, tá dando um problema aí, parece que amanhã vai ter que ficar tudo parado, um sábado e domingo, né? Mas estamos caminhando aqui, ó, caminhando aqui, usando máscara, né? Aquelas coisas. Pra quem não conhece, né, gente, a gente gosta de mostrar isso aqui pra quem não conhece. Tem gente, tem muita gente querida aí que entrou no canal de paraquedas, já se inscreveram, que agradeço muito você que está curtindo o meu canal, se tu puder me ajudar aí a indicar uns amigos aí pra se inscrever no canal, que o César já está quase chegando a 100 mil, aí você ajuda o César a chegar a 100 mil. Agradeço muito que você já há muito tempo está curtindo o meu canal, te agradeço muito mesmo, gente, muito de coração, tá? Porque é muita gente, muita gente bonita que está curtindo esse canal aqui. A gente mostra o que pode, o que tem, né? A gente tem essa Itapema aqui, ó. Uma boa, uma praia gostosa, uma praia eclética, né, Neta? Eclética, que ela te dá conforto, ela te dá segurança, ela tem boa estrutura, né? Ótimos apartamentos, ótimos, né? Lugar pra viver uma vida confortável aqui. Ó, lá na frente, lá atrás daquele morro, lá é Balmear e Camboriú. Aquele morro ali é o bairro Canto da Praia. A plaquinha ali diz que é própria pra banho, limpinha. Ó, a BR-101 ali, ó, tá vendo lá? Olha lá em cima, olha lá. Completamente lotada, é congestionada, tá, gente? É parada, parada, parada. Dá até uma agonia aquela BR ali, gente, de pegar essa BR. É um sufoco o dia inteiro, completamente congestionada, né? Parada, ela não se movimenta, ela para mesmo. Então tá, é uma brincadeira. Diz que hoje de manhã pegou fogo lá, um caminhão lá em Balmear e Camboriú. Então tá, deu esse problemão aí. É só dar uma paradinha, gente, que já fica tudo desse jeitão aí. Lá em cima é o mirante, no momento que já está fechado. Faz tempo, né? Isso aqui é uma lixeira. Os apartamentos ficam tudo na mão aí, gente. Quem tem um apartamento de frente da praia pode dizer que tá tranquilo, né? Tá bem, mano. A princesinha do Atlântico. Esse aí é o mar. Esse é o carro-chefe aqui do nosso litoral, né? Ele é que manda aqui na nossa região. Ele é que dá esse conforto para a gente curtir, né? Porque sem a praia, o que seria, né? O que seria, né? Olha o calçadão aí, que bonitão, ó. Pouquíssima, pouquíssima gente, tá, pessoal? Tá muito tímido o negócio aí. Não choveu, né, Neto? De tarde, né? Não choveu, né? Não, não choveu de tarde. Só o tempo que tá se fechando aí, ó. Aquelas nuvens ali, ó. Tá vendo, ó? Quer ver, ó? Lá na frente lá é Porto Belo. Sempre aquele cantinho lá, ó. Aquele cantinho lá que faz a chuvarada aqui, ó. Olha ali, ó. Mas tá só se armando. Daqui a pouco vem uma aguinha aí, pra refrescar. Tem que nem tá calor, né? É. Mas em verdade não tá calor. Não tá calor. O problema é esse negócio aí, desse... Desse... Decreto. Decreto. Isso aí que incomoda as pessoas, né? Tira a liberdade nossa. Mas tem gente que tá abusando, tá, pessoal? Infelizmente, tem umas coisas aí que... Não dá, né? Não dá. Tem que cuidar. A aglomeração é pura bucha, gente. A aglomeração é pura bucha. O pessoal andando bicicleta com máscara, ó. Né? Então é isso aí, ó. Começando a escurecer e dar esse tchan, ó. Se quiser alugar uma bicicleta, ali tem, ó. Tá vendo? Aluga uma bicicleta, dá uma voltinha. Paga o quê, né? Tá vinte cinco reais, né? Não me lembro. Vinte cinco reais. Meia hora, coisa assim. Né? Aí tem o banheiro público. Tem um álcool. Né? Sete a sete. É. Doze horas por dia fica aquele banheiro aberto ali. E nós estamos na Orla Central. A família aí tomando chimarrão. Ainda mais linda. Camisa do Grêmio, né? O Grêmio, o Grêmio. Né? Sempre. Sempre. Aí, ó. Lá uma obra, um prédio saindo novo, lá, ó. Isso é o que você encontra aqui em Itapema, ó. Tranquilidade, ó. O litoral norte. Balmeário fica ali, né? A gente sempre repete isso aí porque tem pessoas que não sabem. Mas com quinze, vinte minutos, no normal, né? Agora com esse congestionamento ali, tá, ó. Dá zebra. Dá zebra. Aí você fica uma hora ali. Hoje, gente, eu fiquei uma hora parado na BR-101 ali. Só pra ir ali no bairro ali. Na saída de Itapema, né? No bairro Ilhoque. Tem a família passeando com as crianças. Olha aí, bonitinho. Oi, Neném. Oi, Neném. O que que eu tava falando, Nenata? Um ventinho gostoso, né, Nenata? Bem gostoso mesmo. Deixa eu ver como é que tá. Vamos ver se não, vamos pegar uma chuva ainda, né? Ali tem o Géris. Aqui é o corretor, meu amigo. Mas não... Olha que coisinha mais linda aí, ó. Tá vendo? Lá na frente é o canto da praia. O bairro antigo de Itapema. Os quiosques ainda, aí, ó. Milho cozido, crepe suíço, churros. Tudo com uma varada, com uma licença, tá? Isso aí é coisa de família, tá, gente? Isso aí a família dá pra outro, outro passa pra outro, entende? Não é assim o cara comprar o quiosque ali. Daí, guri? Certo. Certinho. Aqui tem uma academia livre. O que que é aquilo ali? Itapema imóveis. Pedalando. Tudo bom pra saúde? Ó, lá tá chovendo já, né? Tá lá na oceana, ó. Ó lá, ó. Aquele escurinho bem embaixo. Lá, gente, tá. Aqui, lá já é chuva. Assim, tá? Verão é assim, né, pessoal? A gente tá... Passa o dia todo, chega no fim do dia, ele se forma. E vem chuva. Meu Deus, a praia é completamente vazia, gente. Não tem ninguém, 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 ninguém. Isso aí que tem é pouquíssima, pouquíssimas pessoas. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem outro barzinho Show, né? O cara senta na mesa e fica observando o ambiente Ali tem, ó Malagueta, né? Malagueta e Marios Olha como ficou o tempo lá, gente, ó Olha só o tempo lá Vamos fugir disso, porque já tá chovendo, ó Já tá chovendo lá em Porto Belo, ó Aquela parte do meio, aquela luzinha É Porto Belo Não sei lá, já tá chovendo bastante, ó Então vamos fugir, ó Vamos fugir, porque... Vamos lá, então Dando cheque, mas aí... Jesus amado, vamos caminhar agora Então tá, eu vou encerrar o vídeo Porque agora no retorno eu vou mostrar as mesmas coisas, tá? Eu te agradeço muito por ter meu canal De coração, tá, gente? Vamos fazer muita oração, tá, gente? Pra que essa situação do mundo Se torne uma coisa agradável Porque tá muito pressionado, né? Mas o tempo passa O tempo diz tudo depois, tá? Eu agradeço muito, então Um abraço Obrigado Fui!